Olha que coisa mais linda gente, nós estamos ajudando a atravessar a estrada da usina do funil, eu e Roger Federer. Vamos ficar aqui até atravessar, salvamos a cobrinha hoje, salvamos a cascavel hoje, vai menina, não atrasa nós não, vai com Deus. Vai, vai, olha o guizinho dela como é que está, coisa linda cara, Deus seja louvado. Vai para o mato menina, aqui é perigoso, foi na hora certinha que nós passamos, olha que legal. Oi, salvamos a casca.